Galera, no vídeo de hoje é uma primeira meia hora desse game aqui, eu trouxe o trailer dele aqui pro canal faz alguns dias E hoje a gente vai tá vivendo aí a primeira meia hora desse game aí, é um game 2D, tá? É um game de plataforma Então, bora ver o que que esse game aí nos espera Começou Humanos e demônios estavam... sei lá alguma coisa Se tivesse em português, né? As criaturas estavam com pessoas ouvidas Teve a árvore Lord Yoma O que é o Buda? Quem morreu? Xumaiu, tabunhão Demônio rei Tá trancado A gente vai na interpretação das imagens, né? Poderzão Poderzão Poder da palma mudista E morreu Beleza, já dá pra me controlar Como é que anda aqui? Aí na setinha Tá Tá Aqui Vai pra trás Como é que ataca? Pra saber como é que ataca Espaço Pula Cadê as opções aqui? Como é que é? Tá, eu quero saber como é que ataca O X ataca Você dá o tiro de pistola Moleque Agora a segunda guerra mundial Eu tô o cabelão muito louco Eu queria as opções, mas acho que deve liberar depois Tomo bora Tem um tutorial aqui, deve indicar alguma coisa É É Entre o vilarejo Está em chamas Não sei o que Uma coisa Tá X Beleza Espaço Pra baixo Espaço Beleza Vambora Shift Ah, Shift eu viro raposinha C C Ah, é o tiro Ah, o clodal é muito demorado Muito demorado a ação Tipo assim, eu Tá, o que que faz o F? TTF mais Então o que que faz o F? Eu sou do que uma coisa Deixou o Cramunhão O Cramunhão Cramunhão a barra de HP que não tem isso é para mim é meio zoado para mim tem que pegar o barra de HP como que eu vou saber se o cara tá morrendo se tá ficando vivo morreu e começou bem o game morreu falecendo E aí e eu acordei meio de uma casa com dois caras aí meio zoado E aí o cara saiu E aí eu fui falar com o rei que tem um ombro quebrado que tem uma mão na pescoço dele o cara tem um gato com pergaminho vai e como é que o gato tem um pergaminho é bem da hora não um gato com pergaminho a beleza cheguei numa espécie de vilarejo aqui que a roça que é essa a primeira vez que eu vejo uma yokai usar o mosquete agora eu não tenho a senhora o que isso é aquele terror Careta, Minecraft Aí o que eu faço Ah, beleza, cheguei no vilarejo, mas e aí? Ah, tá É aqui Corujão, menino? Tchê, explodiu Tirou um pombi Bora Vou pegar a minha aqui Brincadeira de mão aí Isso que é boa, pelo menos É o musquete É não, achei que quebrava com o musquete Não pode fazer nada Ah, é o gato que mata É o gato que mata Pra quebrar Capim E é umas botijas Não dá dois pulos O dois pulos é foda Dois pulos é É a É a moral Não dá dois pulos é osso Aí lá em cima tem o que? Vamos dar uma olhada com ele lá em cima A gente já vai mudar de estágio Acho que aqui não tem nada não, né? A gente desceu daqui Então é lá mesmo Aí, melhor cair no buraco Caralho, eu volto aqui atrás Brincadeira É bom que os itens voltam, né? Um é que eu não estou dando, né? Isso aí é zoar, tá, né? Eu caio no buraco e não levei dano, né? A alça que é essa Ou eu voltei no tempo? Acho que eu voltei Foi no tempo Acho que eu perdi Foi tudo que eu peguei Que a moeda minha foi pra dois lá também, né? Acho que eu fiz reprogressos É, acho que eu morri Nem que morri Eu meio que morri Vamos embora Cai no buraco mais não Não dá ruim Ó, mosquito feio Buriçoca gigante Eu não sei onde é que cai Onde é que não cai Uma coisa me indica Que não dá pra mim Aqui agora Que loucura é essa daqui, ó Bug zoado, ó Eu tenho três pernas agora E duas cabeças E dois cabelos Ah, que legal já Já começamos bem Já começamos bem O jogo crashou O que é que é as duas pistolas ali? Tem um combo ali Eu dei dois tiros ali Onde Ou foi bug do espinho Parece que eu não posso ir aqui não Acho que é Lá em cima Acho que eu desliguei aquela fumaça lá Eu tinha umas pistolas, velho Apareceu o X2 ali Carroça que é aquela ali Não sei se vocês viram Aí, ó Não, dei dois tiros agora a pouco Aí, ó Ah, é no ar Ah, tá No ar que ela atira duas vezes Entendi Beleza Caralho, se eu cair nesse espinho aqui Eu vou acabar morrendo, ó Se eu cair aqui eu morro Eu só acho Eu não sei O que vocês acham? Se eu cair nesse espinho aí eu morro ou nada? Vamos testar? Olha É, veio dano Salva aí que a gente regenera o HP, né Esse pombo Ele não lança nada Não faz nada Eu vou subir Ih, subir vai dar ruim, hein Conseguindo desviar Eita carroça Vou atacar a mãe, Zé Ganhei Cervo da Aranha Cervo azul Aí, ó Que dá hit Ah, mosquito feio Mosquito feio Mosquito feio Esse mosquito Feio que dói Ativa isso aí Acho que é a única coisa que tem pra ativar, né Ligou Apertou o botão 1, ligou Churrasqueira elétrica Caramba A carroça explodiu, velho Não dá pra descer Ah, não vira É isso, garoto É isso aí Vira 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 Roupôzinha de novo Vambora Ah, mosquito Ah, mosquito Ah, mosquito O carro tem que fazer muito barulho de mosquito mesmo Mas se quiser Se for aí Barulho de quê? Do cavalo? Não, sei lá Muito zoado E aí O que que vem aqui agora? Pergaminhos Agora é que nem o Naruto, né O Naruto teve aquele negócio do pergaminho Aquele pergaminho não tinha nada Não fazia nada Simplesmente um papel Que não servia pra nada Isso Mato Pombo Que eu quero ver Ah, tem mapa aqui Como é que é o mapa aqui? Tem um mapa O mapa Tem um mapa no jogo Cadê o mapa? Aqui, ó O mapa Interessante Bem, aqui Aparentemente não dá pra ir, né Então vambora Deixa eu dar um tiro lá É Tenta lá Vambora Aqui aparentemente Bem rápido Ah, o cabelão, menino Onde que esse cabelo vai Quando eu vi o raposo? Salvar aqui de novo Lógico Progresso Queria saber O que é aquela barra ali Que tá piscando ali, tá vendo? Tem uma barra ali, ó Piscando Esse é uma espécie de superpoder Sei lá Ah, mosca, velho Guspiu em mim, velho É, cara Ah, guspi na mãe Pegaminhos Pois eu falei, cara O ruim é o que não tem barra de HP, velho E eu jogar sem barra de HP É meio zoado, velho Na facada Ô, mosca, velho Na agenda Sai fora Caralho Caralho Essa bomba Moça aqui Ela Ah, será que eu tenho que virar raposo Naquele local lá? Se pá, pode ser, hein Deixa eu salvar aqui Senão eu vou acabar morrendo Vou acabar morrendo aqui Se pá, é isso, hein Ó, apareceu um negócio aqui O que é isso? É um closet Deixa eu ir me trocar de roupa Ah, eu subi Ah, tá O que é isso? Vixi Tá, aparentemente Eu não posso tocar no vermelho Ah, se eu tocar em alguma coisa maligna Eu me arrongo Entendi Vambora Ô, calma, filha Sacou Tá apressado também, velho Peraí, vamos devagarzinho Que a gente consegue Deixa a caveira mexicana parar Aí fica de boa aí Vamos esperar o livro Sai pra cá Sai daí, tataruga Isso E aí, o que que eu faço agora? Peraí Não dá pra me voltar Ah, saquei, saquei, saquei Saquei, saquei Olha, meu cabelo Fé pro rabo Foi não? Foi, hein? Já ganhei o Tricolor Vixi, que carroça é essa, maluco Vixi, apareceu uma coisa feia aqui Que isso? Vixi Cai a coisa feia Luz pistola Boa Não tem barra de HP Não sabe se tá matando Se vai morrer daqui um ano Dois Tira nele Tira Tira nele Dá um tiro nele Estocada nele Estocada nele Aí, ó Perdoa não Firmar ele vai me matar Morri, velho Mas Também o cara não perde o HP Acabou, zerou o jogo Morri Pô, morri Também é brincadeira Nada pra você voltar do começo também Pelo menos Só porque o cara não perde o HP, velho Eu tenho que manjar mais dos comandos aqui Peraí Desvia É aqui Aí, calma Isso Boa Atira Atira Isso A esquiva tinha que ser no triângulo aqui, velho Porque Acostumado a esquivar aqui em cima Boa, boa, boa Espera Calma, calma Oh, saco É a goza Não, vai, vai Isso Mas tá imortal agora Isso aí, calma Isso Espera Boa Saco Carroça Não vai morrer não Morre, troço O bicho O bicho não morre, velho Tanto sacar os comandos dele aqui Mas tá um monstro Carroca Carroca não morre, velho Imortal Essa porra Então o catarrão preto Nenhum Aí, ué Achei que ia morrer não Eu ganhei o Buda Dois pulos É sério? É dois pulos Eu acho que é, hein Eu acho que é, hein Ó É dois pulos Agora acabou Não precisa mais nada não, velho Dois pulos é GG, velho Quando você pega dois pulos, velho Não tem mais problema na vida Acabou, velho Aí abriu, abriu, abriu Abriu, abriu Vambora Salve aí Os Bonequinhos do Shrek Do Shrek, não Do Crash Tá saindo um catarrão verde ali, velho Ah, mosquito feio Ganha a bunda desse besouro aí, velho Aê Vambora Pega aí Olha, tem um poderzão ali, ó Vamos ver o que é isso aqui Vixe, é a skill da Aro, ó As garras da Shiva aí, ó Como é que eu dou essa agarrada aí agora O problema é que eu não sei como é que dá essa agarrada aí Tá, eu não entendi O número de espadas Depois do Dogma Acho que é isso aqui Depois do Dogma, no caso, é isso aqui Eu acho que é isso aqui mesmo Eu esperava uma coisa mais legal Vai, né É, velho Fica escarrado É, velho Pô, atira de... Vai matar mesmo, velho Caralho, velho Morri parainha, velho Minha personagem não aguenta nada, velho Ela leva dois tapas, ela deita Aí, velho Não tem condição, não Ela não aguenta levar porrada, velho Não tem defesa Não, sei lá, velho É zoado Nossa senhora, velho Rapaz, eu levo o dano do além Eu levo o dano do além O além Eu levo o dano do além O além me bate Aqui não tem lógica O que é isso, cara? É novo O cara não tem condição Não tem condição, velho Levamos o dano na toa Isso aí de novo, mosquito Que spawn é esse, cara? Spawn de 30 segundos Eu voltava aqui 5 milésio e tá aí de novo Senhora aí É spawn rápido Desgama Dá até a mente respirar O cara já tá aí de novo Eu achei que tava indo pro mesmo lugar Mas não Só parece igual Mas não é O que tem aqui embaixo? Não, não cai não, velho A mosquito tá lá de novo, velho Rapaz, que respawn é esse? A sala do respawn de 5 segundos É o desse mosquito Respawn na cada Bom, usar o ataque dela é muito duro, velho Dá-se ter aquela aranha em guspideira, hein? Ah, velho Kamikaze, velho Onde que eu vim parar, velho? Eu perdi meu progresso todinho O cara do Kamikaze, velho Não, sai daqui, mosquito Seu parente já me derrubou ali de cima Fiquei grilado, já Porra, velho Eu sou um yokai Eu sou um yokai, né? E... Sou uma carroça Aqui não tem condição Cuidado com o Kamikaze Aqui, Kamikaze Passando, passando, passando Salva, salva, lógico Salva Boa, boa, boa Ah, mosquito feio Fira gato, fira gato, fira gato Ah, que a de sangue ali nem compensa mais, velho Eu perdi HP pra caralho Eu perdi meio mundo de HP, velho Serve pra nada esse salva, esse salva aí Esse sangue aí O bom que eu demoro qual um ano pra ressuscitar, velho Ah, velho, Kamikaze, velho Kamikaze é foda, velho Em casa é osso, velho Bora, vambora, vambora Tá aí, tá aí, maluca O dinheiro foi pro teto Que da hora Não, fi, é bola Você fez certo Só tinha que apertar a bola, não o triângulo Aí, aí, aí Aí, beleza Vamos ficar, vamos descer Isso aí, isso aí Tá pegando a manha Ah, velho, feia Que que tem aqui embaixo Tem na gata ser curioso, é, mas vai que tem um item aqui embaixo Valeu, vambora Ah, Kamikaze, velho Põe um Kamikaze, vem na porta aqui, velho Não é Kamikaze não, velho Mas o ataque dela é muito duro Parece um Dark Souls da vida Um ratão, velho Quem é você Não te interessa quem que sou eu, não Que que é isso Caralho, velho Vou com um negócio aqui, ó Tira nisso Aproveita Tô pangulando, menino Aproveita mesmo Essa aqui é os movimentos É esse movimento aí, nós vamos saber Nossa senhora Que carroça que é essa Cara, eles puseram os monstros muito OP Pela quantidade de HP E pela velocidade de ataque dela O ataque dela é muito demorado, velho O ataque dela é muito demorado Ela demora muito pra atacar Muito Ai, velho Como é que eu vou saber que hora que ele vai atacar Não tem Não tem indicação Não tem nada, velho Olha isso aí, velho Me explica Como é que desvia disso Cara, eu não sei Pra mim isso aqui Acho que é pra ser impossível de zerar Não tem lógica O jogo nem começou Eu já tô sacando bugs Nem, velho Peraí, tem que esperar carregar um negócio ali Antes do jogo começar direito Eu já descobri um bobo Vamos catar a planela aqui Você tem que ver se ele morre, né? Aparecem umas gotinhas lá no chão Eu não sei como é que desvia Eu não sei como é que desvia Tá, mano, gente? Tá, gente Tá, gente Então, vamos lá Morreu, ué Tô aqui Enfim, ué Tá louco, ué Que boa zoada É esse? Obrigado.